Fala galera do YouTube, então pessoal no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer um grafiado perfeito de uma forma pessoal caseira, que a gente vai estar fazendo aqui na parede então tá aqui, eu vou usar essas ferramentas aqui e vou usar aqui a nossa argamassa, então eu vou pôr a nossa argamassa aqui na maceira vou preparar ela aqui, vou misturar todinha lembrando pessoal que pra você fazer numa parede onde pega chuva só você usa argamassa AC2, em área interna usa argamassa AC1 vou preparar a minha aqui, tá pessoal ó, minha argamassa já tá pronta aí agora a gente vai, o primeiro passo é aplicar a nossa argamassa na parede aqui, ó esse grafiado aqui pessoal vai ficar muito bacana as pessoas me pediram muito pra mim fazer um grafiado caseiro aí, né então a gente vai estar fazendo nesse aqui de uma forma mais simples, né pessoal não é o grafiado, vamos supor, original mas só que é um simples que vai ficar muito bacana vai dar pra você tá fazendo aí na sua casa vai ficar uma decoração muito bacana aí na sua parede aí pra tá dando uma renovada aí na casa aí aqui eu vou aplicando a massa a espessura da massa aqui pessoal é fina pode ser dois milímetros, três milímetros, tá tá vendo? a gente aplicou já aqui aí eu vou vir com esse rolo aqui pessoal esse aqui é um rolinho de textura cabelo de anjo, tá e eu vou usar essa desempenadeira aqui também então tá aqui primeiro agora, depois de eu ter aplicado a nossa argamassa eu venho com um rolinho eu venho passando nele, ó vou subindo e descendo esse aqui é pra ele criar o efeito na nossa massa deixa seu like, viu pessoal não se esqueça de deixar like ó aqui, ó e a gente vem fazendo a aplicação aqui, ó com rolo ela tem que ficar arrepiada assim, ó do jeito que a gente tá deixando aqui, ó aí você passa aí depois você volta novamente lembrando que não deixa a massa secar, tá pessoal? a gente tá fazendo aqui e não deixou a massa secar ó aí vem, ó ó, ficou ficou bem arrepiadinho assim, ó o foco é deixar bem arrepiadinho aí você vem, desce pra baixo pra cima todo jeito que você pode ser descendo ou subindo fica top, tá vendo aí, ó agora aqui é o seguinte eu vou usar a vassoura molha a vassoura, tá pessoal? ó todo mundo tem uma vassoura dessa em casa, né? aí você vem descendo criando esses riscos aqui, ó aí você vem novamente ó lembrando que nós não esperou a massa secar, pessoal isso aqui é assim que termina de fazer o processo com rolinho já vem fazendo esses riscos aqui, ó pro nosso grafiato ficar perfeito então aqui, ó eu venho com essa desempenadeira essa desempenadeira aqui é uma desempenadeira de grafiato, viu? use uma dessa você encontra em material de construção uma dessa e você vem fazendo isso aqui, pessoal você pode vir de cima pra baixo ó o tanto que vai ficando top o efeito, galera ó e você vem de baixo aqui pra cima você pode vir daqui de baixo pra cima também, ó ó e daí você pode vir de cima novamente pra baixo percebem, pessoal? o tanto que tá ficando bacana aqui a gente não vai fazer uma parede toda, né, pessoal? pro vídeo não ficar muito longo então aqui é só pra tá fazendo esse pedacinho aqui pra mostrar pra vocês aqui é só uma videoaula, né, galera? porque tem muita gente aí que precisa, pessoal fazer um quer fazer um trabalho desse aqui em casa na sua parede pra decorar de um jeito mais bacana, né? dar uma renovada aí nas paredes e então a gente sempre traz, pessoal conteúdos aqui pra tá mostrando pra pessoa, entendeu? poder fazer em casa também, ó então tá aí vou mostrar aqui agora a finalização pra vocês ó o jeito que ficou aí, galera ficou muito top, pessoal ninguém vai acreditar que isso aqui foi feito de uma forma caseira quem vê vai achar que ficou muito bacana porque ficou muito realista, pessoal vocês podem dar uma olhada num grafiato profissional aí e ver que ficou praticamente igual, né? então deixa também nos comentários o que vocês acharam aí, ó posso tá pintando? pode, pessoal pode tá pintando, entendeu? de qualquer cor se você for pintar do lado de fora use aí uma tinta piso, tá? ou então pigmenta a resina e pinta aí faça a pigmentação fica muito bacana também, tá? se for pintado lá de dentro pode usar uma tinta acrílica fica muito show de bola também valeu, galera ficam com Deus até o próximo vídeo se você gostou do conteúdo se inscreva no canal no canal Obrigado.